Esses aqui são, sem sombra de dúvidas, as melhores criaturas de Rick e Morty. E eu vou te explicar porquê. Esses bichinhos azuis aqui são os Miss Six, lá do episódio Miss Six and Destroy. E eles têm um propósito único, ajudar alguém em uma tarefa e depois simplesmente morrer. Aí entra a parte incrível disso daqui. Eles têm que ajudar o Jerry a melhorar no seu jogo de golfe. Só que o problema entra aqui, o Jerry é muito ruim e não consegue melhorar. Então esses maluquinhos azuis aqui entram numa crise existencial, porque eles querem simplesmente morrer. Mas o Jerry não consegue melhorar no golfe e eles não podem simplesmente morrer. É incrível.